Olá pessoas, tudo bem com vocês? Eu sou a Cristina Oliveira, eu venho apresentando nesse vídeo várias adegas de parede que ocupam pouco espaço, são lindas e muitas delas são fáceis de fazer também. Então se você gosta desse tipo de inspiração já deixa aí seu like, se inscreva no canal se você não for inscrito, ative o sininho das notificações para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos, fala para mim o que você achou nos comentários aí, também deixa sugestão para novos vídeos e dá uma olhadinha aí na descrição porque eu deixei todos os meus contatos caso você tenha interesse em entrar em contato comigo e também deixei aí o link de alguns cursos que eu já fiz, link de como trabalhar com pallet, de como ser um montador de imóveis, dá uma conferidinha aí. E aí 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 Obrigado.